Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Desde a última sexta-feira, 950 homens das Forças Armadas atuam na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, com o objetivo de dar apoio às polícias militar e civil para trabalharem na segurança da região. Segundo o porta-voz do Comando Militar do Leste, mesmo com a situação no local sob controle, a operação ainda não tem data para acabar. Basicamente com 24 horas ou pouco mais, já se conseguiu estabilizar a situação daquela região, as pessoas já puderam circular normalmente, os turistas até retornaram a circular pela área, o comércio também já está abrindo suas portas, então consideramos que a área já está estabilizada. Isso significa que, muito em breve, em coordenação com a Secretaria de Segurança Pública, essa operação de cerco deve perder a sua finalidade. Porém, não existe um tempo determinado para isso. Após a avaliação do Estado-Mor Conjunto, é que essa decisão será tomada. Depois de 13 anos de atuação na missão de paz no Haiti, militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea começam a retornar ao Brasil. 204 militares brasileiros desembarcaram nesse sábado na base aérea de Guarulhos, em São Paulo. Os militares integraram a Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti, a Minustar, conhecidos como os capacetes azuis. Os militares brasileiros realizaram atividades de patrulhamento, ações sociais e humanitárias para a manutenção do ambiente seguro e estável no Haiti. O assunto agora é retomada do crescimento do Brasil. Em mensagem gravada com exclusividade para o programa de rádio A Voz do Brasil, o presidente Michel Temer destacou as ações que o governo federal vem adotando para ajudar na retomada da economia e na geração de empregos. Entre elas, o saque do FGTS, que movimentou o comércio à indústria e ajudou a abrir novos postos de trabalho. O presidente lembrou ainda que um novo saque vai ser liberado. Dessa vez, é o PIS-PASEP. A lei permitia que homens e mulheres só poderiam sacar quando tivessem 70 anos de idade. Eu editei uma norma que permite reduzir esse prazo. Ou seja, você que tem 65 anos, não precisa mais esperar 70 se for homem, ou você mulher que tem 62 anos, ou mais, também não precisa esperar os 70 anos, pode sacar esses valores. Portanto, nós estamos imaginando que são cerca de 16 bilhões de reais que vão também fazer uma nova injeção na economia, na indústria, no comércio, no varejo. Isto vai significar também a possibilidade de abertura de novos empregos. Enfim, estamos fazendo tudo o que é possível para acolher os pleitos do povo brasileiro e, especialmente, tirar o país da crise. A balança comercial registrou um saldo positivo de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais na quarta semana de setembro. Ou seja, novamente, o Brasil vendeu mais para o exterior do que comprou. De acordo com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, na semana, o Brasil exportou quase 5 bilhões de dólares e comprou cerca de 3 bilhões e meio de dólares. No ano, o saldo comercial já está positivo em quase 52 bilhões de dólares, valor que ultrapassa todo o ano de 2016. O Banco Central divulgou há pouco o boletim Focus com as projeções do mercado financeiro. A expectativa de inflação caiu, pela primeira vez neste ano, abaixo de 3%, que é o piso da meta. Passou de 3,08% para 2,97% ao ano. Analistas e investidores mantiveram a estimativa para a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 7% ao final de 2017. A projeção de crescimento da economia foi elevada para 0,68%. Amanhã vai ter novidades para quem recebe o Bolsa Família. Para antecipar e explicar melhor essas novidades, o programa de rádio Voz do Brasil recebe no estúdio o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra. Vamos acompanhar a entrevista. Então, amanhã vamos ter novidades para quem recebe o Bolsa Família? É, nós estamos... O Plano Progredir, que é uma proposta de melhoria da qualidade de vida das pessoas vinculadas ao Bolsa Família, portanto, as famílias mais pobres do país, visa estimular o empreendedorismo, as pessoas poderem ter o seu pequeno empreendimento, sua pequena empresa, através de financiamentos com microcrédito. Nós estamos conseguindo 3 bilhões de reais de dinheiros que estavam em depósito no Banco Central por ano para estimular esse microcrédito. Vamos dar capacitação técnica, estudos de mercado para ver que tipo de empreendimento pode dar melhor resultado. Estamos fechando um grande pacto com as empresas, principalmente com as grandes empregadoras no Brasil, as grandes redes de comércio, da área de serviços e até indústrias, para que um percentual das vagas, uma cota de vagas, seja direcionada ao público do Bolsa Família. Então, é um programa para ajudar essas famílias a progredir, a melhorar de vida. Não é um programa para tirar ninguém, o Bolsa Família não vai ter nenhuma exclusão, a não ser que as pessoas melhorem tanto de renda que não precisem mais do programa. E o programa vai continuar. E se a pessoa perder aquela renda, ela volta para o programa. O programa Bolsa Família está sem fila de espera nesses últimos meses. Nós conseguimos reduzir a fila de espera. Todo mundo foi incluído no programa. Então, o programa vai ser mantido, está garantido. O presidente da República faz questão de repisar isso. E o que nós vamos fazer é um apoio para melhorar de vida as pessoas que estão dentro do programa. Agora, ministro, na prática, como é que vai ser o encaminhamento dessas pessoas ao mercado de trabalho? Como é que vai ser feito isso? Nós vamos ter, tanto através... Vai ser um trabalho das prefeituras. Nós vamos trabalhar... É um pacote de instrumentos que nós vamos dar, microcrédito, oferta de empregos, Uma série de medidas, qualificação profissional, um milhão de vagas no Pronatec, voltado para a realidade local. Porque o Pronatec, que vinha de cima para baixo, que era feito antes, não funcionou, não teve resultado. Então, vai ser oferecido tudo isso à prefeitura. E o prefeito vai ganhar um prêmio pela proporção de famílias que melhorarem de vida também. Vai ser um prêmio feito por região, entregue pelo presidente da República. Vai ser um recurso repassado ao município, aos programas do município, que vai ser o prêmio. E um troféu que o prefeito vai ter. Então, vai ter um estímulo que os prefeitos nunca tiveram para também se empenhar nessa questão da geração de emprego e renda para aquelas famílias mais pobres. Mas vai ter estímulo para quem quer abrir seu próprio negócio, não é, ministro? Como é que vai ser feito isso? Isso vai ser feito através dos programas municipais de geração de emprego e renda. Vai se chegar a essas famílias e vai se oferecer esse recurso do microcrédito. Esse recurso vai ser oferecido através dos bancos. O Banco do Nordeste, por exemplo, é um grande financiador de microcrédito. Inclusive, vai anunciar amanhã. Vai ter um anúncio surpresa amanhã, em relação a que vai melhorar a possibilidade de pagar o microcrédito, por quem vai tomar o empréstimo. Enfim, uma série de... O Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, vai ter um programa da FEBRABAN para fazer com que as pessoas... A educação financeira das pessoas, como trabalhar melhor com a economia doméstica. Uma série de medidas que vão ser focalizadas nessas famílias, que é para melhorar. Não é para excluir ninguém do Bolsa Família, e é para melhorar a qualidade de vida. É para progredir. É para que as famílias progridam na vida. Pois é, e é bom lembrar a você que está nos ouvindo aqui na Voz do Brasil que o Bolsa Família é um programa reconhecido no mundo todo, que atende mais de 13 milhões de famílias que estão em situação de pobreza. É com ele que brasileiros garantem pelo menos a alimentação do dia a dia. O programa Voz do Brasil leva até você, de segunda a sexta, as principais notícias do governo federal. E hoje conta com a apresentação dos jornalistas Nasi Brum e Alessandra Bastos. Nós ficamos por aqui. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto